Olá, amigos, muito boa tarde. Sextou, coisa boa, fim de semana chegando, né? Mais um NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. 9 de fevereiro, dia de bastante calor em todo o Rio Grande do Sul. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. Tem classificatória do freio de ouro acontecendo aqui em Cachoeira do Sul. 42 cavalos crioulos tentam vaga na maior competição da raça no país. As atividades na cidade reúnem criadores e jinetes do Estado, Uruguai e Argentina. Turismo. Cachoeira do Sul tem classificação média do SEBRAE. Técnicos e comunidade trabalharam ontem na elaboração do Plano Municipal de Turismo. Tem mudanças no atendimento das farmácias do SUS aqui em Cachoeira. Por conta da mudança de endereço, os serviços vão reduzir. Vamos dar um pulinho também em Capão da Canoa para saber as notícias do litoral gaúcho, porque teve simulação de salvamento dos bombeiros chamando a atenção dos banhistas. Este deve ser mais um final de semana de bastante calor e movimento. E sexta, como sempre, o veterinário Edson Salomão está na telinha do NT-Sul. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou comentar sobre o combate à dengue. O tabagismo é responsável por causar um terço dos casos de câncer. Eu conversei com um especialista em saúde sobre os riscos de fumar. Então, o cigarro é uma droga extremamente poderosa. A nicotina é uma das principais substâncias químicas que leva à dependência. E você de casa quer participar com a gente? Olha, o NT-Sul faz aqui diariamente uma grande troca de informações. Você que nos acompanha sabe disso. E a sua notícia, a sua informação e participação sempre são muito bem-vindas. O WhatsApp é 519-9769-7129. Você pode enviar áudio, foto, vídeo ou texto e a gente mostra na telinha. Nossas lives também estão no ar e você pode mandar sua participação em facebook.com.br tvcachoeira. Também em youtube.com.br tvcachoeira novo tempo. O NT-Sul desta sexta-feira está no ar. Cachoeira do Sul está recebendo uma etapa da classificação de animais para o Freio de Ouro 2024, que acontece durante a Expo Inter em Esteio. 42 cavalos crioulos disputam algumas vagas no ranking geral das categorias aberta e inéditos. A prova de morfologia deu início às atividades que reúnem criadores e jinetes do Estado, do Uruguai e também da Argentina. A qualidade da raça crioula desfila aqui em Cachoeira do Sul no Parque do Sindicato Rural. O município está recebendo a credenciadora do Freio de Ouro, evento esse que seleciona os melhores animais que vão estar na Expo Inter no meio do ano. 42 cavalos crioulos disputam a melhor colocação no ranking geral de duas categorias. Na aberta, circula animais que já participaram de outro ciclo do Freio de Ouro. E na categoria inéditos, a apresentação desses cavalos ocorrem pela primeira vez nesse ciclo 2024. Além de criadores e jinetes gaúchos, o evento recebe participantes do Uruguai e da Argentina. Cachoeira do Sul é um dos municípios mais tradicionais nessa disputa, com jinetes premiados e um cavalo campeão do Freio de Ouro. As competições iniciaram na tarde de ontem e prosseguem durante o final de semana. A prova da credenciadora de cachoeira, tradicionalmente, ela atrai muito o público em função da estrutura toda que é oferecida aqui, da qualidade do gado que é possível proporcionar. Então, o público procura muito credenciar os seus animais nessa prova. Tem a prova de figura, andadura, volta sobre patos e esbarradas na parte da manhã. A parte da tarde, as provas de mangueira e paleteada. A gente fala num ciclo do Freio de Ouro em 2 mil animais buscando essas vagas e chegam na final somente 96 animais. Então, é uma seleção muito rígida que leva para chegar a final do Freio de Ouro na Expo Inter. A prova de morfologia que avalia a beleza do animal abriu os trabalhos do evento na tarde de ontem. As fêmeas inéditas desfilaram no gramado no início das atividades. Nessa primeira etapa que está acontecendo, a etapa morfológica, os animais recebem uma nota sobre o seu fenótipo. O que é julgado? É julgado sua qualidade racial, através do seu selo racial, características raciais da raça crioula, cabeça, pescoço, linha superior, onde inclui lombo, garupa, profundidade de tórax, profundidade de costela, aprumos corretos, de mão, de patas, de membros anteriores, membros posteriores e o equilíbrio da estrutura desse animal. Tudo isso são avaliados em estação, parados e também caminhando em pista, onde um trio de jurados faz sua avaliação individual e consequentemente gera uma média. Essa média sai daqui a pouco mais, a média morfológica destes animais, desta credenciadora. O evento também reserva provas do Freio Jovem e Freio do Proprietário, onde as crianças e os donos dos animais participam das atividades. Bagé, Alegrete e Uruguaiana são os municípios gaúchos que mais premiaram durante o Freio de Ouro. As semifinais e finais estão programadas para acontecerem na Expo Inter, de 19 de agosto a 1 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Nós vamos agora dar um pulinho em Capão da Canoa. Bora saber as notícias do litoral gaúcho? Teve simulação de salvamento dos bombeiros chamando a atenção dos banhistas. Este deve ser mais um final de semana de bastante calor e movimento por lá. E as praias seguem lotadas no litoral norte. E neste final de semana deverá ser ainda mais intenso o movimento em virtude do feriadão. Quem está feliz com isso é o comércio. Uma grande expectativa, já que nos próximos dias antecedem a volta às aulas. E é muito comum aqui no litoral norte diminuir o movimento a partir do início do ano letivo. Só que mesmo assim as praias gaúchas, especialmente aqui no litoral norte, deverão seguir movimentadas principalmente nos sinais de semana. E quem veio para o litoral nos últimos dias contou com o tempo ensolarado, pouco vento e águas cristalinas. E com isso o jeito foi se refrescar no mar. E para quem gosta, também pode aproveitar para praticar voo livre no Morro do Farol, na Praia de Torres. E o tempo promete ser bom no próximo final de semana. Já na segunda e na terça pode chover. Vai fazer sol na maior parte do tempo. Porém com bastante nuvens e possibilidades de pancadas de chuva a qualquer hora na segunda e na terça-feira. O sábado e o domingo será de muito calor e sol forte. E atenção, não esqueça de tomar os devidos cuidados. Porque as águas vivas ainda estão dando muito trabalho por aqui. Muito alto o número de pessoas que foram queimadas por águas vivas. Então além do protetor solar, é bom levar um pouquinho de vinagre para a beira da praia para usar em caso de queimaduras. Afinal de contas, com um calor desse, é difícil resistir a um bom banho de mar. E o Corpo de Bombeiros, com salva-vidas, deram um show nesta semana ao fazerem uma simulação de resgate em alto mar. A ação faz parte das atividades da Operação Verão e contou com o uso de um helicóptero e também apoio terrestre na praia de Atlântida Sul. O fato curioso atraiu muita gente que assistiu de longe o treinamento. E para finalizar, desde o final de semana, o Litoral Norte registrou um aumento significativo de casos de Covid-19. Já há casos de pacientes que estão em tratamento intensivo por conta da doença. Com todo esse calor, sintomas como febre alta, falta de ar e dores no peito aumentaram significativamente. A orientação é beber muita água, utilizar álcool gel sempre que puder. As farmácias também registraram um aumento considerável na procura de testes rápidos e medicamentos preventivos da Covid-19. Segundo a Coordenadoria de Saúde aqui do Litoral, está tudo sob controle e não há necessidade da utilização de máscaras. Mas é importante ter cuidado e tomar medidas preventivas, ou seja, ao sentir qualquer tipo de sintoma, procure atendimento médico. Tomara mesmo que seja apenas uma pequena onda. E eu vou ficando por aqui, é com vocês aí nos estúdios. Importantes dicas e informações aí para você que pensa que tem planeja aí para o litoral gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. Gente, a Secretaria Municipal da Saúde de Caxeira do Sul está alertando mais uma vez a comunidade para as tentativas de golpe, principalmente no comércio local. Segundo informações da Prefeitura, os golpistas estão fazendo assim. Eles entram em contato por telefone, se passando pelo setor de vigilância sanitária. Se identificam como servidor do departamento e pedem dados das empresas e de seus representantes, alegando o suposto preenchimento de multas por irregularidades. Uma ação bem parecida com esta já havia sido denunciada em dezembro por empresas do comércio local. Por isso, o DVS reforça que as autuações, quando necessárias, são efetuadas presencialmente pelos fiscais, sem que qualquer detalhe seja tratado por telefone. Então, se você se deparar com uma situação semelhante a essa, fique de olho porque pode ser golpe. Na dúvida, não passe nenhuma informação e entre em contato com o DVS de Cachoeira do Sul. Nós vamos agora falar de saúde. As farmácias do município e do estado estão de mudança para um novo endereço aqui em Cachoeira do Sul. Por isso, os serviços vão ser reduzidos neste período. A gente informa agora como vão ficar os atendimentos até a próxima quinta-feira. Nós contamos para você aqui no NTSU, na semana passada, que a farmácia do estado e a farmácia municipal de Cachoeira do Sul que hoje atendem junto ao antigo Hospital da Liga, vão mudar de endereço. Por conta dessa mudança e da organização que envolve o empacotamento do estoque, a Secretaria da Saúde informa que a partir de hoje até a próxima quinta-feira, a farmácia do estado vai receber apenas demandas urgentes, que envolvam a dispensação de medicamentos, dieta, fórmula ou suplemento nutricional, como é o caso de insulina para diabéticos ou medicamento para transplantados. A farmácia do estado retoma a sua rotina regular de atendimentos a partir do dia 15 de fevereiro, quando a nova sede vai ser inaugurada. O atendimento será somente no turno da manhã, das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira. Já a farmácia básica do SUS, devido aos pontos facultativos da próxima semana, vai retomar seu expediente somente na quinta-feira. Nas novas instalações, a farmácia municipal vai operar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 da manhã. Para quem retirar senha, o horário é até às 10h30. No turno da tarde, o atendimento é da 1h15 às 4h, para as senhas entregues até às 3h. Então, fique atento. A partir da próxima quinta, dia 15, as farmácias do estado e do município vão atender em novo endereço. Vai ser no Centro de Saúde Princesa do Jacuí, que fica na Avenida Brasil, número 600. Duas pessoas morreram de dengue aqui no Rio Grande do Sul este ano. A situação atual é descrita como uma epidemia, demandando esforços conjuntos para combater a proliferação do mosquito. Por conta disso, hoje o veterinário Edson Salomão fala do combate à dengue no quadro Vida Animal. Na década de 80, começou a surgirem os primeiros casos de dengue aqui no Brasil. E nós, da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, recebemos naquela época funcionários da Funasa, que foi extinta. Então, nós recebemos uns 12 ou 15, não me lembro o número, de funcionários e várias viaturas que vieram para o combate à dengue. Já que eles estavam também trabalhando no combate ao barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Então, nós fizemos todo esse treinamento para os agentes de saúde, ensinando todas as técnicas e a experiência que o pessoal da Funasa já tinha nesse assunto. E colocamos armadilhas em várias cidades, em todas, cada cidade tinha um certo número de armadilhas para monitorar se tinha ou não o mosquito que transmite, é o Aedes aegypti, que é um mosquito que aqui no Brasil é o que mais transmite, que é o que transmite. Já sendo que o Aedes albopictus é um mosquito que na Ásia é o maior transmissor da dengue. Só que aqui no Brasil não, aqui no Brasil não tem nenhum relato dele transmitindo. O vírus transmite uma doença muito grave. As pessoas não levam muito a sério, de tanto se ouvir falar na TV, ah, está com dengue. A dengue pode ser bem branda mesmo na primeira fase, né? Só que nós temos que saber que existem quatro tipos de vírus que transmite a dengue, né? Sendo que a pessoa que contrai a doença pela segunda vez tem muito mais chance de contrair a dengue hemorrágica. Essa sim, grave, com alto índice de mortalidade e teoricamente é bem fácil de combater o transmissor. Combatendo o transmissor, que é o mosquito, o Aedes aegypti, nós vamos estar praticamente erradicando a transmissão, porque ela se dá pela picada do mosquito infectado. E o mosquito infectado, ele vai transmitir para as outras gerações de seus descendentes, o mesmo vírus vai se multiplicar e ele vai se tornar um potencial agressor à saúde humana. Todo mundo que tem pátio deve fazer uma geral, olhar se não tem bromélias, se não tem calha entupida. Uma tampinha de garrafa, pet, quando chove e fica água ali, ela pode se tornar um reservatório. Claro que ali ele vai colocar, ele é inteligente, ali ele vai colocar pouquinhos ovos, mas num local maior, por exemplo, num pneu, que é o local preferido dele, ele vai colocar umas centenas de ovos ali. Então, nós temos que combater os focos de mosquitos. E com isso, nós vamos estar eliminando o transmissor. Podemos notar também que na caixa d'água tem o caninho, aquele que chama o ladrão, para quando ela encher demais, colocar água para a rua. Se não tiver uma telinha naquela ponta, o mosquito pode entrar ali e ele encontra um ambiente, assim que ele pode colocar milhares de ovos. Sem falar nas piscinas que não são tratadas. Piscinas têm que ser tratadas com cloro o ano inteiro. Nós temos que fazer essa prevenção, não é só no verão, porque esses ovos podem ficar num ambiente encapsulados, assim, num reservatório seco, até por um ano. Aí vem a chuva e eles começam, as larvas começam a nascer. E aí nós temos mais mosquito em ação na zona urbana. Então, pessoal, eu acho que nós temos que fazer uma união de toda a cidade, todo mundo, denunciar piscinas que estão com água sem ser tratadas, terrenos baldios, é fundo. Com isso vocês estão protegendo a saúde de toda uma população. E somente com a nossa união, unindo forças, não só esperando que o poder público faça alguma coisa. Nós somos inteligentes, nós temos que usar a nossa inteligência. Se todo o pessoal daquele quarteirão se unir, olha, nós vamos combater o mosquito e fizer uma campanha consciente de que isso é importante, nós vamos conseguir eliminar, assim, muito esse vetor que vai trazer uma doença muito grave e que pode levar até a morte. E destaco aqui que agora em fevereiro desse ano, 2024, acho que é uma vitória para nós, foi incorporado pelo SUS no calendário oficial da vacinação das crianças a vacina contra a dengue. Só que, como é uma vacina nova ainda, não está tendo, assim, vacina suficiente para que toda a população seja vacinada. Então, estão usando as vacinas nos locais onde tem uma incidência maior da doença. Mas, com certeza, em breve, como já está oficializado, já saiu no diário oficial dizendo que essa vacina faz parte do calendário, em breve todas as crianças vão ser vacinadas e nós também, com certeza, vai ter vacina para toda a população nas áreas de risco. Vamos nos unir, vamos combater esse mosquito, ele é um bichinho pequeno, mas pode levar muitas pessoas à morte. Até a próxima! NTSU abre agora espaço para a sua participação, você que mandou uma mensagem pelo 51997697129 ou está interagindo com a gente por nossas redes sociais, está na sua hora, na sua vez aqui. Vou para a telinha diretamente para as mensagens do WhatsApp. O Haroldo Ferreira, lá de Remanso, na Bahia, estamos acompanhando o NTSU aqui de Remanso, na Bahia. Apesar do NTSU ser um jornal de cachoeira, traz muitas notícias do país e do mundo. Gosto muito de assistir, coisa boa, Haroldo. Obrigada pela participação, obrigada pela companhia. A gente fica muito feliz com esse feedback e saber que de tão distante você está nos acompanhando. Um grande abraço e continua com a gente, viu? Quem mais aqui? Edson da Silva de Oliveira, de Cachoeira do Sul. Esta mudança da farmácia vai ficar muito ruim para quem mora nos bairros Alto do Amorim, Aldeia, Carvalho, Frota, Bom Retiro, Barcelos e Tupinambá. Está aí, então, a observação do Edson com o novo endereço da farmácia do SUS, das farmácias do SUS, que vão passar a operar a partir de quinta-feira, lá na Zona Norte da cidade, na Avenida Brasil. Obrigada pela participação. Everton Oliveira, aqui de Cachoeira do Sul, ônibus que faz a linha charqueada, voltou a fazer as linhas dos bairros Vila Nova e Parque Primavera. Boa notícia, Everton. A gente fica feliz. O pessoal estava reclamando, né, que enquanto havia obras de pavimentação, os ônibus tinham parado de circular e depois terminou a obra e os ônibus não voltaram. Então, retornaram agora, a gente fica feliz. Muito obrigada pela participação. Daqui a pouquinho tem mais interação. Continue mandando a sua mensagem. Agora, no Oriente Sul, hora do intervalo. Na volta, a gente faz um giro pelas principais informações ao redor do planeta. E ainda, turismo. Cachoeira tem classificação média do SEBRAE. Técnicos e comunidade trabalharam ontem na elaboração do Plano Municipal de Turismo. O tabagismo é responsável por causar um terço dos casos de câncer. Eu conversei com um especialista em saúde sobre os riscos de fumar. O cigarro é uma droga extremamente poderosa. A nicotina é uma das principais substâncias químicas que leva à dependência. Continue ligadinho. Voltamos já, já. Meio dia e vinte e sete agora, a NTSU está de volta. Agradecendo a sua companhia nesse iniciozinho de tarde de sexta-feira. Chamando a imagem aqui do centro de Cachoeira do Sul, pra gente verificar como está o dia. Lindo, lindo. Céu azulzinho, azulzinho. E o sol brilhando lá fora. Típico dia de verão. Um dia bonito e quente. E o calor dos últimos dias tem judiado dos gaúchos, né, gente? Pra quem trabalha na rua, a situação fica ainda mais difícil. E só esse pessoal é que sabe, né? Como é conviver com o calor, trabalhar ao relento. Infelizmente, as previsões não são nada animadoras pra esse público, porque vai fazer ainda mais quente. Vamos conferir como devem ficar as temperaturas agora na previsão. Sexta-feira, sol com aumento de nuvens em Cachoeira do Sul. A previsão indica pancadas de chuva tarde e à noite. Temperatura mínima a 23 e máxima a 37 graus. Sábado, sol com aumento de nuvens. Pancadas de chuva à noite. Temperatura mínima a 24 e máxima a 36. Domingo, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima a 26 e máxima a 33. Veja agora a previsão do tempo pra todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar muito quente segue sobre o Rio Grande do Sul hoje e continua ganhando força. Conforme a METSUL, temperatura elevada em todas as regiões do estado e excessivamente elevadas em muitas cidades gaúchas. Com o sol, a temperatura dispara e os gaúchos voltarão a ter uma tarde de muito calor com marcas escaldantes. O sol aparece com nuvens, mas da tarde para a noite ocorrem pancadas de chuva isoladas e temporais localizados, especialmente no centro e na metade norte do estado. Vamos ver as temperaturas máximas pra hoje. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 38. Na região norte, em Passo Fundo, 32. Em Santa Maria, na região central, 36. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 32. Mais uma vez a sua participação aqui no NTSUL, você que está interagindo, mandando seu recadinho pelo WhatsApp, Face ou YouTube, está na sua vez. Vou pra telinha diretamente aqui. WhatsApp participando o Carlos Bacedoni aqui de Cachoeira do Sul. Paisagens lindas e água saudável aqui na Porteira 7. E que espetáculo de registro. Carlos, muito obrigada. E que privilégio maravilhoso, né? Valeu a participação, esse compartilhamento lindo aí. Bom finalzinho de tarde, né? Bom a tarde pra você e bom início de semana que logo, logo tá aí, né? Diego de Fraga. Olha eu figurando com o Diego aí. Selfie com a Lena. Foi ontem lá no evento de turismo no Cinde Lojas. Obrigada pela participação, tá, Diego? E também pelo registro carinhoso aí. E a gente fica muito feliz com a sua participação. Quem mais conosco? Olha a dona Marli e mandou um áudio. Vamos ouvir o que ela nos diz. Boa tarde, Lena. Boa tarde pra tudo, dona Tessu. Lena, manda um abraço lá pros meus primos, lá no Rincão dos Grifes. Irene Loureto e Ramiro Loureto, tá? Abração pra todos, tá? Legal. Então tá feito. Mandando um abraço aí pros parentes da dona Marli. E o pessoal lá da Rincão dos Grifes, um grande abraço. Obrigada pela companhia aí. E vai o carinho da dona Marli aí. E seguramente também do seu Claudio, que estão sempre na companhia com a gente. Gente, daqui a pouquinho tem mais um espaço pra você aqui no NTSU. Continue mandando suas mensagens, tá bom? Como sempre, toda sexta-feira aqui no NTSU, a gente faz um giro pelas principais informações ao redor do planeta. E hoje, o destaque vai para as altas temperaturas registradas em todo o mundo, batendo um recorde histórico por 12 meses consecutivos. Com vocês, o quadro Semana pelo Mundo. O mundo registrou, pela primeira vez, 12 meses consecutivos com temperaturas 1,5 graus Celsius acima da média da era pré-industrial. O anúncio foi feito ontem pelo Observatório Europeu do Clima Copérnicos. O mês de janeiro foi marcado por uma onda de calor na América do Sul, com temperaturas recordes e incêndios devastadores, na Colômbia e no Chile. O Serviço Copérnicos de Mudança Climática informou ainda que os cientistas consideram essa situação como uma advertência à humanidade. O maior jardim botânico do Chile respira com dificuldades. Dos 400 hectares, menos de 2% saíram intactos após os incêndios florestais que atingiram Vinha del Mar. O local era conhecido pelas cerca de 1.300 espécies de plantas e árvores, entre samambaias nativas e exóticas, mirtáceas, ciprestes e cerejeira japonesa. Agora, o jardim espera reabrir as suas portas ao público em algumas semanas, mas levará cinco anos para recuperar a aparência que tinha antes dos incêndios. Milhares de agricultores saíram às estradas da Espanha para interromper o trânsito em protestos. As manifestações foram convocadas para rejeitar a política agrícola europeia, considerada muito complexa e restritiva. Além disso, eles criticam os preços baixos dos produtos locais e denunciam uma concorrência desleal por parte dos produtos estrangeiros importados dentro da União Europeia. Os bloqueios acontecem em meio a uma onda de protestos de agricultores na Europa, como aconteceu na França, na Grécia, na Itália e em Portugal. Uma nova amostra digital imersiva foi inaugurada no maior arranha-céu do Japão. O projeto, que integra o coletivo de arte japonês TIMLAB, apresenta efeitos de cachoeira, chuva de estrelas e mares de flores. O objetivo da obra é alcançar as pessoas e fazê-las refletir sobre a vida e o mundo de uma forma mais positiva, com experiências inéditas, mostrando a elas uma beleza até então desconhecida. E durante os dias de ontem, vários segmentos de Cachoeira do Sul da comunidade estiveram reunidos na sede do Cinde Lojas para discutir e contribuir na elaboração do Plano Municipal de Turismo. Um projeto necessário para que a cidade pense, se estruture e ofereça turismo e também possa se habilitar a captação de verbas e projetos. No auditório do Cinde Lojas, o assunto da quinta-feira foi turismo em Cachoeira do Sul. E para a alegria dos organizadores, parceiros da atividade, a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e o SEBRAE, muita gente se envolveu na proposta com foco na elaboração do Plano Municipal de Turismo. A gente visa com o Plano Municipal de Turismo, compactar, deixar num documento só, ações e metas, visando a comercialização de Cachoeira do Sul, onde entre dinheiro novo, a partir de um comércio, seja de prestação de serviços, seja de produtos, seja de experiências, de vivências, maduro, profissionalizado, muito capacitado e que seja capaz de atrair cada vez mais turistas. É o plano da comunidade cachoeirense, tanto rural quanto urbana. A partir desse plano também a questão de captação de verbas, a questão de destinação de recursos por parte do governo federal e entidades, parcerias privadas, tudo isso se torna mais fácil? Isso é um efeito cascata. Se a gente for parar para pensar, a prestação de serviço, que é o carro-chefe da atividade turística, ela gera o ISS, que é o único imposto que fica aqui dentro do município, que pode ser injetado, administrado de maneira direta na comunidade receptora. Então esse é apenas um dos vários amadurecimentos que a gente tem até mesmo de diversificar a economia do município, dar uma atualizada no que o mundo nos oferece, já tem aí tantos exemplos positivos, para que a gente possa verdadeiramente mudar a qualidade de vida do cachoeirense, através do turismo. Toda a construção do plano terá a participação da comunidade. Dessa vez, o SEBRAE apresentou o resultado do trabalho de campo para diagnosticar a situação atual do município quanto ao turismo. A pesquisa apontou que, enquanto produto turístico, Cachoeira do Sul está no nível médio e que os atrativos turísticos locais são muito mais que somente monumentos e prédios históricos. O Rio Jacuí e empreendimentos locais são destaques. Eu destacaria a necessidade de uma melhoria de um investimento na infraestrutura ali no Rio Jacuí. Inclusive, quando eu fiz esse questionamento, qual é o principal atrativo de Cachoeira do Sul? E a grande maioria foram unânimes ali em relação ao destaque, à importância do Jacuí. Só que vocês conhecem, há uma necessidade de todo um investimento, de uma estrutura, de criar um espaço onde as pessoas possam realmente visitar, passar mais horas, criar empreendimentos que possam permanecer ali, tipo, sei lá, um quiosque de venda de artesanato. O próprio artesanato, inclusive, que tem duas áreas aqui no centro, tem uma aqui na praça, precisa de uma qualificação que tenha, dentro dessa qualificação, tem o aprimoramento da identidade de Cachoeira do Sul. É um aprimoramento em várias áreas. Uma delas também é a gastronomia. Eu acho que o investimento, o aprimoramento da gastronomia em Cachoeira poderia trazer uma nova dinâmica para a cidade, investindo, inclusive, num aprimoramento do processo de venda da gastronomia, tendo mais horários, né, as pessoas poderem sentar e desfrutar. Porque quando as pessoas fazem turismo, lazer, entretenimento, é o fundamental. Mas a gastronomia, ela está sempre associada. As pessoas, elas vão comer nos lugares e elas querem escolher lugares que tenham experiências. e nesse detalhe eu vejo que ainda existe todo um potencial a se trabalhar em Cachoeira, criar experiências gastronômicas. A gente tem que fazer uma diferença entre atrativo turístico e produto turístico. Atrativo turístico, todos os municípios têm, alguns até tu falaste, né, uma estátua, uma praça, enfim. Mas o produto turístico que vai trazer turista, que vai trazer dinheiro novo para a cidade, ele tem que ser um negócio, um empreendimento, ele tem que virar nota fiscal para trazer o desenvolvimento turístico no território, gerando emprego e renda. O simples fato de existir um local que é um atrativo, ele não é um produto turístico, ele não vai ajudar a desenvolver, ele faz parte do contexto. Mas precisa que alguém desenvolva, que crie uma empresa, que assuma o risco, que desenvolva uma atividade, que melhore aquele local, que explore aquele local comercialmente, para que o turismo realmente reverta emprego e renda. Basicamente, Carlos, quais os pontos que vão compor esse plano aqui de Cachoeira do Sul? Bom, é importante falar que a visão é da comunidade, a visão não é do SEBRAE. Por isso que hoje aqui nós temos um grande grupo representando todos os segmentos da sociedade. E o que já se percebeu até o momento? Cachoeira do Sul tem um potencial de valor histórico muito grande, né, atrativos naturais também, que tem grande potencial de serem explorados, mas ainda carece de um consenso, de uma coordenação, de um desenvolvimento unificado, e principalmente uma diferenciação em relação aos outros destinos turísticos. O que nós esperamos, e o ideal, é que ao final de todo o processo, Cachoeira do Sul tenha um posicionamento diferenciado dos demais destinos turísticos. Ou seja, para responder a pergunta, por que eu vou ir à Cachoeira e não vou visitar outro destino turístico? Então esse é o grande objetivo, fazer essa construção, sensibilizar a comunidade, ajudar o município a fazer o que é preciso, isso vai vir dos planos de ações que estão sendo estabelecidos e criados, para que a gente tenha realmente Cachoeira do Sul recebendo turistas, atraindo turistas e principalmente tendo uma diferenciação no mercado. Legal, né? Boa iniciativa. Você que nos acompanha, o que está achando disso? O que você está fazendo neste momento também? Eu quero a sua opinião, quero a sua foto. Você pode mandar participar do NTSU, interagir com a gente, tá? Manda foto, vídeo, áudio, pelo nosso WhatsApp 51997697129. Você pode opinar também, pode questionar através do Facebook. Tem a live por lá do NTSU, o Facebook da TV Cachoeira, também no nosso canal no YouTube, vale a sua participação, porque daqui a pouquinho tem o último bloco de interação de participação sua aqui no NTSU, tá bom? A gente está aguardando a sua mensagem. Eu quero dizer que semana que vem, iniciozinho da semana, alguns serviços municipais vão sofrer alterações aqui em Cachoeira do Sul em seus horários de funcionamento. A gente vai saber agora o que vai mudar. Atenção. A Prefeitura de Cachoeira do Sul não terá expediente na segunda e terça-feira e retornará somente na quarta, a partir do meio-dia. A Federação Brasileira de Bancos informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na segunda e terça-feira. O serviço retorna na quarta, dia 14, com o início do atendimento ao meio-dia. O encerramento do expediente será de acordo com o horário de funcionamento de cada agência. Já as redes de supermercados de Cachoeira vão abrir normalmente na segunda-feira, das oito da manhã às oito e meia da noite. Na terça, os mercados não abrem e retornam normalmente na quarta. As agências dos Correios também fecham na segunda e terça-feira e reabrem na quarta, em horário normal, das nove da manhã às cinco da tarde. Para quem quer fazer um passeio diferente, o Zoológico Municipal vai funcionar em horário normal, neste fim de semana e também na terça-feira, das nove da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco da tarde. Na segunda, o zoo vai estar fechado para manutenção. O SEMPRA vai funcionar em regime de plantão. Para casos de denúncias de animais soltos em via pública, podendo causar riscos de acidentes, o contato deve ser feito com a Brigada Militar Ambiental. E a coleta de lixo vai funcionar nos horários de costume, sem nenhuma alteração no serviço. Vamos agora falar de um assunto muito sério, vamos falar sobre saúde. Eu conversei com um especialista em saúde sobre os riscos de fumar. Os riscos de fumar. O tabagismo é responsável por causar um terço dos casos de câncer. E aí, eu me pergunto, e muitos de vocês devem estar se perguntando, como é que, sabendo disso, tem gente que ainda fuma? E a resposta é simples. Como diz o médico na entrevista, é só não começar a fumar. Vamos conferir esse bate-papo. Todo mundo, o câncer de pulmão é o segundo em incidência. Aqui no Brasil, é o quarto em maior incidência. Só perde para o câncer de mama, de próstata e de intestino. No mundo, perde somente para o câncer de mama. Então, assim, a incidência é muito grande. E as estatísticas apontam que 85%, em torno de 85% dos casos de incidência de câncer, tem como origem, como fonte, o consumo de cigarro, o tabagismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, contextualizar mais para você que nos acompanha e trazer mais informações com o nosso convidado, que é o doutor Wesley Pereira Andrade, ele que é mestre doutor em Oncologia e também cirurgião oncológico. Doutor Wesley, muito obrigada por sua participação. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar com você nesse dia tão especial, falando de um problema de saúde pública, o tabagismo, ele é responsável por cerca de um terço dos casos de câncer, em geral, né? E referente ao câncer de pulmão, ele é culpado por 80% a 85% dos casos de câncer de pulmão, como você bem disse. Então, o tabagismo é o principal fator, doença relacionada, oncológica e evitável, né? Então, a principal causa de morte evitável em todo mundo é o tabagismo. Essa liberdade que se tem e esse pensamento das pessoas de que, não, eu posso controlar, está na minha vontade, não vai dar nada, é só um pouquinho, mas o organismo vai acumulando, né? Exatamente. Então, o cigarro, ele é uma droga extremamente poderosa. A nicotina é uma das principais substâncias químicas que leva à dependência. E a idade média desse experimento do tabaco é por volta dos 16 anos de idade, com a tendência, atualmente, a ficar mais precoce, através do uso dos cigarros eletrônicos, que tem um charme, um apelo em especial por ter cheiro, por ter um odor agradável, e acaba tentando seduzir crianças e adolescentes a iniciarem nessa prática mais precoce. Então, é um estratagema da indústria do tabaco para tentar ter mais usuários de longo prazo. Então, em um primeiro momento, o tabagismo vai causar uma dependência química. A pessoa não consegue facilmente se libertar desse vício. O cérebro fica dependente na nicotina. Então, depois de alguns meses, a pessoa precisa daquilo para ter mais disposição, para ter um certo grau de felicidade. Ao parar de fumar, ela vai ter um período de estar mal com ela própria. Então, isso gera um círculo vicioso. Então, a dica é nunca comece, porque começar vai te levar a um potencial de ficar dependente daquela droga, daquela substância química. E olha que interessante. O tabagismo é uma droga lícita, na qual metade dos usuários irão morrer em função do consumo dessa substância. E aí, como é que se explica uma pessoa racionalmente sabendo disso? Porque nós aqui, enquanto meios de comunicação, estamos avisando você que está em casa, que isso acontece, que isso ocorre, que a situação é grave. Então, tipo assim, as pessoas que começam a fumar, ou que estão fumando, sabem em que águas estão navegando, sabem em que estão se metendo. E aí, como é que funciona isso? É realmente a questão do poder do vício, do poder de dependência que o cigarro desperta nas pessoas? Exatamente. O cérebro, ele é extremamente sensível, e ele gosta daquelas ações que levam ao prazer, à recompensa. Então, quando a pessoa fuma, a nicotina rapidamente, através da fumaça, chega na corrente sanguínea, e vai no cérebro, e ajuda na liberação da dopamina, que é uma substância do prazer. Então, a pessoa quer ter o prazer. O cérebro acaba, do ponto de vista bem biológico, desejando ter a sensação de prazer. Só que a nicotina, ela rapidamente, ela se desliga desse receptor. E aí, aquela sensação de bem-estar, rapidamente, leva à sensação de mal-estar. E o cérebro vai tentar ter aquela recompensa novamente, estimulando a pessoa a ir lá e pegar o próximo cigarro. Então, fica realmente um círculo vicioso, e a pessoa realmente gera uma dependência química. A partir de que momento, que tempo de uso, o cigarro começa a cobrar o preço? Ele começa a apresentar a conta, e começa a causar algum efeito negativo no organismo? Porque no início, tudo é satisfação e prazer, né? Então, a curto prazo, falta de ar, fôlego curto, alteração da pressão arterial, taquicardia, alteração do cheiro e do paladar. A médio e longo prazo, uma falta de ar efetiva pelo comprometimento pela destruição do parenquema pulmonar, de tal forma que, às vezes, o paciente até para de fumar, mas o pulmão já está tão destruído, já que a capacidade respiratória se restringe bastante. e as doenças oncológicas, câncer relacionadas. Tem muito telespectador que, neste momento, deve estar pensando, pessoal, vocês estão fazendo terrorismo com a gente que fuma, né? Mas, na verdade, pessoal, não é isso, né? A gente está querendo levar a você informação. Doutor Wesley, aí eu lhe pergunto, a partir do momento em que a pessoa começa a ter algum sintoma de desconforto pulmonar, busca ajuda médica, mas a questão de tratamento, de acompanhamento, do parar de fumar, tudo isso, de uma certa maneira, pode fazer com que a pessoa resgate sua qualidade de vida, né? Exatamente. A boa notícia é que, quando ele para de fumar, ao longo de algumas semanas, alguns meses, ele vai ter uma grande melhora da capacidade respiratória, da questão do retorno do paladar, do olfato. Ele vai ter mais disposição para jogar futebol, fazer uma atividade física. E, ao longo de alguns anos, o risco oncológico diminui também. Bem como o risco cardiovascular, né? Que eu não falei aqui anteriormente, mas também o tabagismo é responsável por grande parte das mortes causadas por infarto, derrame. Então, o tabagismo, ele age no corpo, leva a uma série de malefícios. Mas a boa notícia é que, realmente, parar de fumar, a gente vai fazendo a depuração desses malefícios, ao longo dos meses, anos, até a gente, mais ou menos, igualar o risco, depois de cerca de 10 anos da população, da parada do cigarro, depois de 10 anos da parada, a gente vai, mais ou menos, igualar o risco da população em geral, em relação a alguns cânceres tabaco relacionados. Então, parar de fumar é benéfico, e é benéfico em qualquer faixa etária. A gente começou falando sobre isso, a questão de não começar a fumar. Mas aquelas pessoas que já estão dentro do vício, que já estão fumando, que, de repente, neste momento, estão pensando, pai, e aí, como é que eu faço para parar? Já que é uma dependência química, consegue fazer isso sozinho? Precisa, obrigatoriamente, de ajuda? Precisa de medicamento? E aí, doutor, qual é a dica inicial, qual é o caminho? Então, como eu falei, parar de fumar é bom em qualquer faixa etária. Para parar de fumar, vamos ter algumas estratégias. É possível, sim, parar sozinho, só que é mais difícil. A melhor estrutura hoje é através da associação de um profissional médico, de um psicólogo e de um educador físico, além de um apoio da rede familiar. Então, a pessoa que tomou a decisão, quero parar de fumar, busque apoio médico, não precisa do médico poder estar prescrevendo alguns medicamentos para reduzir a ansiedade e o mal-estar. nós brincamos que o primeiro mês da parada do tabagismo vai ser um inferno na vida da pessoa. Ela tem que estar disposta a passar este um mês. A fase mais crítica é o primeiro mês. Então, vamos lá. Tratamento, medicamento todo para reduzir a ansiedade, apoio psicológico na perspectiva de mudar alguns comportamentos e a atividade física que traz a liberação de certos hormônios que levam à saciedade. Então, você consegue com isso equilibrar a falta da nicotina, aquela dependência química com esta associação de fatores. Rede familiar, extremamente importante, ter o apoio do filho, da esposa, de um amigo. Suporte nutricional, também extremamente importante, procurar ter uma alimentação mais leve, mais saudável. Tudo isso, em conjunto, leva a aumentar as chances do indivíduo parar de fumar e manter-se sem o tabagismo. Então, é importante mudar o comportamento. Você precisa sair daquelas circunstâncias que psicologicamente liberavam alguns gatilhos mentais de você ir buscar o cigarro como uma moleta, como um apoio social, psicológico para te dar algum grau de saciedade. E é importante destacar também que você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil, busque aí na sua cidade junto ao Sistema Único de Saúde. Muitas cidades mantêm inclusive através do SUS grupos de apoio e grupos onde estimula, incentiva as pessoas e oferece aquele tratamento, aquele suporte adequado para que a pessoa possa parar de fumar com tranquilidade dentro dessa estrutura básica aí que o doutor Wesley falou. Doutor Wesley, alguma dica mais final para o nosso telespectador para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aí sobre essa questão do tabagismo. Eu já sei que o senhor vai dizer, né? Eu vou até antecipar, dar um spoiler, o senhor vai dizer não comece a fumar. É isso? É isso. Então, assim, a campanha, ela visa fundamentalmente a atingir público jovem para não começar a fumar. Não seja seduzido pelo cigarro eletrônico. É moda, mas é um caminho muito ruim. Nem experimente, vai te fazer mal. E para aqueles que já fumam realmente, tome uma decisão. Use esse dia como dia D, o dia da tomada é uma decisão, porque falamos de várias áreas de suporte, mas começa com você. A decisão é sua. Você tem que tomar essa decisão e buscar esse suporte de forma subjacente. Mas as pessoas que dão suporte, se você não tiver tomada a decisão, elas por si só não vão conseguir te ajudar. Então, o primeiro passo é tome a decisão, entenda os malefícios, queira parar de fumar e assuma essa decisão sua e lute para conseguir conquistar esse seu objetivo. Doutor Wesley, muito, muito obrigado por sua participação. Muito, muito importante eu acho que esses esclarecimentos... Um forte abraço a todos, foi um prazer imenso estar com vocês. Importantes esclarecimentos, mais uma vez, agradecimentos ao doutor Wesley por esse tempo conversando com a gente. Você que não fuma, ou que fuma, melhor dizendo, esperamos que esses esclarecimentos, essas dicas tenham sido fundamentais para que você possa repensar o que você está fazendo com o seu pulmão. Vamos agora ao nosso último bloco de interações aqui no NTSU. Você que mandou sua mensagem e atenção, quem sabe agora a gente lê aqui, aqui no Facebook conosco, a Fátima Barbosa. Boa tarde, amigos do NTSU. Boa tarde, Fátima. Diva Oliveira também. Oi, Helena. Boa tarde a todos do NTSU. Boa tarde, obrigada pela companhia. Adroaldo, Vivian Machado, estamos ligadinhos aqui no Polo Petroquímico em Triunfo. Um abraço, coisa boa, obrigada. Intervalinho do almoço, possivelmente, né Adroaldo? Um grande abraço pessoal de Triunfo, pessoal lá do Polo Petroquímico. Isabel, Cristina Machado, poderiam reativar o Náutico, sede campestre e voltar às regatas. Está aí a sugestão da Isabel. Obrigada, Isabel, pela participação. Também aqui no YouTube conosco, Nazareno Azevedo, Claudiano Santos e a Edna Nunes Boer. Obrigada pela companhia. Alô especial para a família. Vou mandar um alô para a família, sim, lá em São Leopoldo, o cunhado Assis assistindo o NTSU, ligadinho aqui com a gente. A mana Marlene também, um grande beijo especial para vocês, obrigada pela companhia de sempre. Aqui também conosco Suzana Hernandes, Luana Londeiro, mandando boa tarde, ligadinhas no NTSU, muito obrigada pela companhia e também a Fátima Barbosa. Aqui na telinha, WhatsApp, manda mensagem a Lenise, meu filho Elaí fugindo do calor. Está aí, de boas, na beira da água, no meio do verde, coisa boa. Lenise, obrigada. Um beijão para você também, para o Elaí, obrigada pela participação. Mais gente participando, Edna Nunes, aqui de Cachoeira. Ontem fomos nos refrescar no Rio Jacuí, fiquei apavorada com o lixo deixado por pessoas que estavam se retirando, deixaram inclusive fralda de bebê. Misericórdia. E essa não foi a primeira vez. O povo não respeita a natureza, depois quer reclamar da reação. Muito triste. Edna, fazendo uma observação, ia até uma denúncia, digamos assim, né? O pessoal vai para o balneário, tem que levar uma sacolinha, né? Para trazer o seu lixo. E aí, falta de consciência também. Poxa, deixar fralda de bebê na beira do rio, solto assim, aí capricho é necessário também, né gente? Obrigada amiga pela participação. Manu junto com a gente, olha esses gatinhos dormindo, que coisa linda esse trio, pura fofura passando aqui na telinha do NTSU. Valeu a participação, amiga. Elizabeth Bittencourt aqui de Cachoeira, olha nós, Leninha Caetano, um sorriso depois de aliviar um pouco as dores abdominais. E ela faz uma selfie em frente à TV, coisa boa contar contigo com a tua participação também, Elizabeth. Valeu mesmo, tá? Um grande abraço. E melhoras? José Ricardo Bandeira de Macapá, estou assistindo o NTSU de Macapá, estado do Amapá, coisa boa, bem de longe. José Ricardo, muito obrigado ao nosso carinho para ti, meu e da nossa equipe, tá? Obrigada pela companhia. Valeu mesmo. NTSU está terminando, continuem com a Novo Tempo, segunda-feira a gente está de volta, tá bom? Nós vamos ter um programa muito especial para que você possa segunda-feira, ou melhor, terça, segunda-feira tem NTSU e terça-feira edição especial, um programa dedicado à saúde e à prática esportiva também. Tá recheadinha de informações, vou receber aqui no estúdio dois convidados, profissional de educação física, professor José Luiz Freitas e também o fisioterapeuta Pedro Petrucci. É meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Super especial, abençoado final de semana. Fique bem, a gente se vê. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri